Começou hoje em Jaraguá do Sul, no norte do estado, a etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento 2017. Uma oportunidade para a competição nacional. Aqui os estudantes precisam mostrar todas as habilidades e o conhecimento adquirido em sala de aula. Jéssica é de Jaraguá do Sul e participa da competição. Ela opera uma máquina de torno mecânico e a peça tem que sair milimetricamente correta. Esse é o momento para a gente demonstrar o conhecimento que a gente adquiriu. Nas aulas e nos treinamentos e também a gente vê a importância do trabalho em equipe. A Olimpíada é considerada a maior competição de educação profissional das Américas. Os alunos são avaliados em conhecimento, habilidade, aspectos essenciais para o mundo do trabalho. Tanto o aspecto técnico quanto a questão comportamental, ética, cidadania, todas essas questões transversais são avaliadas também durante a competição. Nas provas, os estudantes fazem atividades típicas de cada profissão e serão avaliados por 53 docentes. Nessa competição participam alunos de Jaraguá do Sul, Blumenau e São Bento do Sul. Apenas um será classificado para etapa nacional. O resultado sai na semana que vem. E os melhores desempenhos representam o Brasil no World Skills Competition, que daqui a dois anos será em Kazan, na Rússia. Apenas um será classificado para o Brasil no Brasil no Brasil no Brasil no Brasil no Brasil.